Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias nesta terça-feira, dia 12 hoje, né? Dia 12 de abril de 2022, a partir de agora você vai interagir aqui junto com o Nilson Araújo através do nosso canal, canal da TV SB Notícias e o nosso WhatsApp também, onde você envia as reclamações, os seus pedidos aí do seu bairro, da sua rua, fiquem à vontade, tá bom? Você faz parte aqui da nossa programação. Vamos se inscrever no canal que mais cresce, isso? Canal da TV SBN, vamos se inscrevendo, clique no gostei, ative o sininho, boa semana pra todo, boa terça-feira e vamos lá, vamos pra frente que atrás está cheio de gente. Olha, informação precisa pra você, a polícia militar, atenção, a polícia militar foi acionada, três indivíduos encapuzados, usando blusa de moletom e com touca, abordaram um casal na rua da Borracha, no Jardim Pérola, aqui em Santa Bárbara do Oeste. E olha, crimes como esse não é o primeiro, viu? Já aconteceu crimes lá no residencial Fresarim, crimes idênticos. E essa ação ocorreu às 10h50 da noite. Foram levados cartões bancários, os bandidos levaram o celular, levaram também documentos e o casal estava na garagem da casa quando os três criminosos chegaram. Dois estavam armados de revólver e um outro com faca, né? Eles anunciaram o assalto e após a ação fugiram com um veículo da família, um Ford Ka, que foi abandonado, localizado ali no Jardim Balsa. Pode voltar pra mim, Laércio. E a polícia busca a pista desses criminosos, hein? Fugiu com o veículo da família, esse Ford Ka, né? Foi localizado lá no Jardim da Balsa, em Americana. Quer dizer, o crime ocorreu no Jardim Pérola e eles abandonaram o veículo em Americana. Polícia tenta agora buscar imagens aí desta ação pra ver se consegue identificar. Nós tivemos, como já bem disse aqui para os senhores, no Fresarim, dias atrás, uma família também foi rendida, inclusive trancada no banheiro feito refém. E os bandidos levaram joias, ainda fizeram pix, né? Num valor lá bem alto desta família. Polícia tá de olho, né? E a gente continua também aqui acompanhando o trabalho das forças de segurança. Dengue. Olha aí, a cidade americana anunciou, veja aí o número de dengues que tem sido alarmante, né? Subiu o número de dengue. Atenção, duas pessoas, é isso? Duas pessoas já foram diagnosticadas, essas duas pessoas morreram e foi confirmada que a morte dessas duas pessoas é em razão da dengue, né? Isso já foi confirmado aqui na cidade americana, segunda morte causada em dengue neste ano de 2022. A vítima é uma mulher de 82 anos, moradora do bairro Nova Americana. O município americanense, o número de contaminações registradas neste mês equivale a 46% do total deste ano. Segundo o órgão, em 13 de março, a idosa começou a apresentar sintomas como febre, náusea, vômito, diarreia e dores musculares. Agora, ela se internou no dia 16, né? Num hospital particular em Americana e morreu no dia 26. A primeira vítima deste ano na cidade americana tinha sido um homem de 60 anos, morador do centro da cidade, ele faleceu no dia 4 de março. Além desses casos, há outros óbitos suspeitos que estão em investigação. Agora, eu quero fazer um apelo para você que está acompanhando aqui o Jornal da TV SB Notícias. Vocês sabem que o cão é o melhor amigo do homem. Uma cachorrinha, preste atenção, uma cachorrinha, ela estava na residência da família e, de repente, ela escapou, né? Pelo vão do portão. Não se tem mais notícias da cachorrinha maia. Põe a foto da cachorrinha aqui, Laércio, olha aí. É a maia da raça Yorkshire, né? Olha aí. A família procura pela maia, que ainda não foi localizada. O animal de estimação da família desapareceu no final de semana ali na rua. Argemiro Camargo Pedroso, do bairro Santa Rita. Você que está assistindo o Jornal da TV SB Notícias neste momento, se você viu essa cachorrinha, essa cachorrinha, ela está desaparecida desde o final de semana, né? No sábado. Por favor, por favor, tem criança doente. É o animalzinho de estimação da família. Olha que lindinha que ela é, né? Bonitinha. É da raça Yorkshire, mansinha, carinhosa. Ela escapou pelo vão do portão. Já procuraram de dia, de noite, a informação que ela teria sido vista nas mediações de uma empresa de plástico, né? A Paramonte, ali na região do Santa Rita. Então, quem souber do Paradeiro de Maia, entre em contato aqui no Jornal da TV SB Notícias, faça seus comentários. Tem um telefone também que é o 992875567. 992875567. Fale com a Adriana, tá? É bom depois, Laércio, a gente colocar aqui no rodapé ou até na descrição da nossa live de hoje esse telefone, porque esse telefone é muito importante para as pessoas entrarem em contato, tá bom? A cachorrinha Maia, viu? A família está desesperada e quando a gente pega amor a esses bichinhos, né? Eu, particularmente, eu tenho um em casa, né? Eu tenho um pequenininho também que já é membro da família. Sete anos que eu tenho, né? O pequeno Thor da raça Shih Tzu. E é um desespero, né? Por quê? Porque onde a gente tem esse afeto, esse amor pelos animais, né? Os nossos animais que a gente cuida com tanto carinho em casa. E quando envolve criança, é complicado, né? Quando envolve criança, é uma procura incessante. Então, se você, de repente, viu essa cachorrinha, põe imagem de novo dela para mim. Olha que bonitinha, marronzinha, né? Marronzinha, acho que ela tem pelinho preto também, com detalhes na cor preta. É, marronzinha, uma carinha marronzinha, mas tem uns detalhes ali, ó, no focinho preto, né? Atrás é preto, é isso mesmo, olha lá, tá vendo, ó? Ela e a Maia, viu? Mansinha. Então, se você está assistindo, de repente, a pessoa recolheu, né? O cachorrinho para dentro de casa, porque um cachorrinho bonitinho desse aí, na rua, não é normal. Então, ela escapou. Então, se você souber dela, entre em contato aí com a nossa redação ou no número que eu passei. Hoje, dia 12, dia 12, 12 meses, um ano, da clínica Oral Sim Implantes Dentários. É uma clínica especializada em doutorologia, né? Implantes dentários, que já tem sua sede instalada na cidade americana. E faz um ano que ela está aqui agora em Santa Bárbara do Oeste, ali na antiga, é, é, na antiga sede, né? No antigo prédio da agência do INSS. Vocês estão lembrados quando tinha o INSS ali na rua João Lino, 466? Pois bem, é, ali está a Oral Sim. Pode pôr imagens lá, a gente foi lá, já, olha, bem na entrada. O pessoal estava em festa hoje lá, né? Hoje é festa, responsável técnico é o doutor Eliseu Braga Júnior. Olha aí, é festa. O pessoal perguntou assim, ô Nilson Araújo, você não vai chegar para apresentar o jornal hoje, não? Falei, olha, estou no compromisso aqui, aguarde aí que eu estou chegando, hein? Olha o compromisso que eu estava aí, ó. Festa, hã? BL, boca livre, o Nilson Araújo está dentro, né? Aê, lá. É o nosso carinho, é o seu sorriso. Um ano da clínica da Oral Sim, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Você que deseja fazer um implante dentário, você que deseja voltar a sorrir. E um sorriso, minha gente, cá entre nós, abre portas, né? É isso, hoje o dia inteiro. Vai lá, faz uma avaliação, fala que você assistiu aqui a reportagem no Nilson Araújo, na TV ESP Notícias. Vai lá, tira uma foto, legal, hã? Olha aí, credibilidade, confiança, é um trabalho especializado com profissionais capacitados, né? Com uma seriedade sem tamanho. Com essa versatilidade de algo impressionante, os caras, o pessoal, os profissionais são demais. A Oral Sim, hoje, completando um ano, um ano, aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Parabéns a eu, doutor Eliseu, a todos os funcionários dessa clínica que é referência no Brasil. E hoje nós temos aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Parabéns, parabéns. Oral Sim, plantes. Obrigado pelo carinho, acabou o programa? Então tá aí, tá aí. Valeu, minha gente, valeu, meu povo. Boa terça-feira pra você, o nosso produtor aqui, o Laércio. Ah, grande Laércio, pessoal aí em cima, tudo de bom pra vocês. E amanhã nós estaremos de volta com mais uma edição do Jornal da TV SBN. Essa semana é a semana mais curta, né? Semana aí da Santa, né? Sexta-feira maior, sexta-feira Santa, feriado. Vamos ter uma programação especial aqui na Nesb Notícias. Uma programação especial também aí da sexta-feira Santa. na programação da Rádio Brasil AM 690 e também pela Brasil FM 81,9. Até amanhã, mãe, estaremos aqui ao vivo, se Deus quiser. Conte conosco, porque você sabe, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo! Tchau, meu povo! Tchau, meu povo!